E agora tem um recadinho pra você. O Provopar está vendendo pizzas para arrecadar recursos. Os tickets custam 20 reais e podem ser retirados na sede da entidade, ali na Avenida JK 2882. As pizzas serão entregues no dia 11 de outubro no mesmo local. De acordo com a entidade, o que for arrecadado deve beneficiar 200 instituições atendidas pelo Provopar.